Pessoal, você deve estar sabendo que o capitão Assunção, que foi preso, o deputado estadual lá do Espírito Santo, foi solto hoje. E eu vou falar sobre isso com vocês. Mas a verdade é que isso escancarou abusividades. O Alexandre de Moraes já se perdeu em algumas das suas decisões, tanto que deu uma decisão, mandando prender um deputado estadual, contrário a uma decisão que ele mesmo tinha dado anteriormente. Que um deputado estadual só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Ele desrespeitou a ele mesmo. Então ficou feio. Ficou mais feio ainda. Muito mais feio, porque o Alexandre de Moraes, a gente já viu a forma que ele está atuando nesses inquéritos em que envolve opositores. Mas ficou muito mais feio para a Câmara dos Deputados. Por quê? A Câmara dos Deputados deixou acontecer um monte de coisa. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo falou, aqui não. Aqui nós vamos honrar os votos que nós recebemos. Dos 28 deputados, 24 disseram, aqui ninguém prende deputado nosso de forma ilegal. E a Câmara dos Deputados, nessa hora, deve estar com a cara lá no chão, de vergonha. Acompanha comigo. Matéria do Paulo Capelli. Deputado é solto após a Assembleia derrubar a decisão de Moraes. Enfim, acontece que preso desde 29 de fevereiro, o deputado estadual Capitão Assunção, do Espírito Santo, foi solto na noite dessa quinta-feira. Após a Assembleia Legislativa do Espírito Santo derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que levou o parlamentar à prisão. Ao receber o comunicado sobre a revogação da prisão, Moraes encaminhou a determinação de solturas a autoridades competentes. Policial militar, o deputado estava detido em um batalhão da PM em Vitória. Capitão Assunção terá de entregar o passaporte, está proibido de se ausentar do Estado e permanece impedido de postar em redes sociais. Moraes também restringiu seu porte de arma de fogo. É um capitão da polícia militar. Nós vamos falar sobre isso. No último dia, 29 de fevereiro, Alexandre determinou a prisão preventiva de Capitão Assunção com a justificativa que ele descumpriu a medida cautelar e usou o TikTok para fazer as postagens direcionadas ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com Moraes, as publicações do deputado afrontam o Estado Democrático de Direito. Nessa quarta-feira, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo decidiu, por 24 votos a 4, revogar a prisão de Assunção. Curiosamente, a medida só foi possível por conta de um voto proferido pelo próprio ministro Alexandre de Moraes em 2022. Na ocasião, ele votou para estender a imunidade de deputados federais aos estaduais. Caso de Capitão Assunção. O placar final ficou em 6 votos a 5. A aprovar a soltura do deputado, a Assembleia invocou a imunidade parlamentar. A Constituição estabelece que deputados não podem ser presos, salvo em caso de flagrante de crime inafiançável. A sessão foi conduzida pelo presidente da casa, Marcelo Santos do Podemos. Parabéns ao Marcelo Santos do Podemos, que não se acovardou e teve coragem. A série de situações, vamos dizer assim, melindrosas, ou melhor, teratológicas. Você sabe o que quer dizer teratológico? Monstruoso. Sabe? Assustadora. Que vem acontecendo. Pois a Constituição é clara que os parlamentares têm imunidade pelas suas opiniões, palavras e votos. Opiniões, palavras e votos. Uma postagem no TikTok leva um deputado estadual à prisão. Uma postagem nas redes sociais levou deputado federal, Daniel Silveira, à prisão. Imunidade parlamentar. Opiniões, palavras e votos. Jogaram fora esse trecho da Constituição. E se um parlamentar, um deputado eleito, que faz uma postagem nas redes sociais, vai preso, o que pode acontecer com o cidadão comum? A mensagem é clara. Olha, tá vendo? A gente prende até deputado. Se você for um cidadão comum e quiser fazer postagem contra aquilo que nós defendemos, olha o que acontece. Pois é, eu só posso dar parabéns muito à Assembleia Legislativa, que teve coragem. A cena do Capitão Assunção deixando aqui o local onde ele estava preso, no batalhão de polícia militar, está aqui, ó, levantando a Bíblia e gritando glória a Jesus, recepcionado aí pelas pessoas que foram lá acompanhar a saída do Capitão. E o Coronel Meira escreveu o seguinte, a liberdade respira, Capitão Assunção livre. Essa é a grande questão. Respira com a ajuda de aparelhos. Respira, não se sabe por quanto tempo. O Brasil está numa situação complicada. Quer ver uma outra vitória da justiça? Vamos lá. Acaba de ser definido pela justiça uma vitória à liberdade de expressão e também uma vitória à liberdade de imprensa, mas não à justiça do Brasil. Contra a justiça do Brasil, de uma decisão da Suprema Corte Americana. Matéria do Senado Notícias. Eu sempre cito a fonte para vocês. Justiça Americana arquivou o pedido de extradição de blogueiro brasileiro, diz o senador George Seyfe. O senador George Seyfe, em pronunciamento no plenário dessa quinta-feira, afirmou que a justiça dos Estados Unidos arquivou o pedido de prisão de extradição do jornalista Alan dos Santos, enviado pela justiça brasileira. O blogueiro, residente nos Estados Unidos desde 2020, com prisão preventiva decretada no Brasil, é investigado pelo Supremo Tribunal Federal nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O senador comemorou a notícia do arquivamento. E eu vou colocar aqui para vocês, para vocês assistirem comigo aqui a fala do George Seyfe sobre a decisão. Puta só. Na verdade, eu quero trazer uma excelente notícia vindo do judiciário. Aqui nós temos, Cleitinho, muitos embates, né, sobre questões do judiciário, atropelo ou não, invasão de prerrogativo ou não, abuso ou não, mas tem uma excelente notícia do judiciário. Só que não é do judiciário brasileiro, Cleitinho. É do judiciário americano. E me explico. O Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil pediu a extradição de um jornalista por crime de opinião. E que eu saiba, senador Zequinha Marinho, não existe crime de opinião na nossa Constituição. Pelo menos se nós lermos o artigo 5º, o artigo 220, o senhor pode ser direito, esquerda, vermelho, azul, Bolsonaro, Lula, Simone Tebet, não tem problema. Isso está garantido na Constituição o senhor ter liberdade de opinião. Mas foi pedido, então, a extradição desse jornalista por crime de opinião. E a perseguição, Cleitinho, é evidentemente política. E sofre hoje tanto jornalista no Brasil. E nesse caso, eu quero destacar o caso do jornalista Alan dos Santos, que só tem um motivo, Cleitinho. Posições críticas sobre decisões judiciais ou políticas. E ele, por sorte, se refugiou nos Estados Unidos para manter-se livre. E não bastasse, Cleitinho, ele ter de viver longe da família por três anos, com o passaporte cancelado. Me explica que eu não consigo entender como uma instituição brasileira cancela um passaporte de um brasileiro. Está tirando a nossa cidadania? Está tirando onde nós nascemos? Eu deixo de ser brasileiro. Porque qual o documento que prova que Cleitinho é brasileiro nos Estados Unidos ou na Espanha? É o teu passaporte. Com o passaporte cancelado. O cara está preso dentro dos Estados Unidos. Passaporte cancelado. Com as instituições brasileiras retirando a cidadania de um brasileiro. O Alan dos Santos, Cleitinho, teve que enfrentar tudo isso com uma filha especial. Que padece de uma síndrome chamada Síndrome de West, decorrente de uma meningite. E quando congelaram os bens dele, sem qualquer prova de crime, ele ficou impossibilitado de custear o tratamento da sua filha doente. E que até hoje padece dessa epilepsia, que é de difícil controle, sem andar, sem comer e se alimentando até hoje, Cleitinho, com sonda. E assim vive a família do jornalista. Tenta sobreviver enquanto as redes sociais são bloqueadas seguidamente e vive hoje exilado nos Estados Unidos. E nunca na história do Brasil, Cleitinho, um órgão de imprensa ou de mídia foi fechado dessa forma. Como ocorreu com o portal Terça Livre. Só no YouTube tinha 1 milhão e 300 mil seguidores. Teve cancelamento de suas contas, contas bancárias, redes sociais, bloqueio de universal de bens. E tudo isso, senhoras e senhores, nunca aconteceu no Brasil. Mesmo no período mais grave da ditadura fascista de Vargas, quando o jornal Estadão sofreu intervenção estatal, mas é incomparável com o que o Terça Livre sofreu. E na história do Brasil, Cleitinho, não tem precedentes, tá? Do que realmente aconteceu. E mesmo em períodos de exceção. Regime militar de 64 a 85, Estado Novo da ditadura Vargas, onde até o Congresso Nacional foi fechada, não se conhece decisão com consequências semelhantes como essa. Num país em que o Estado, ou qualquer de seus órgãos, revoga a liberdade de imprensa com o fechamento de veículos de comunicação, me parece, espero estar enganado, que nós não estamos mais numa democracia plena. Veículos de comunicação não são fechados pelo Estado ou qualquer de seus órgãos. E o jornalista brasileiro nunca enfrentou algo como a situação atual, caracterizado por um jornalismo feito com medo de expressar suas opiniões. E o Ala dos Santos, senhor presidente, ao invés de se calar ou acovardar, escolheu permanecer fiar suas convicções. E sua coragem, sua história, exemplifica a difícil realidade do Brasil que se tornou, para alguns jornalistas honestos, críticos, autoridades, ou não alinhados com algum espectro político ideológico. Enfim, você vê aqui a fala do George Seyfe, fazendo críticas aqui. E sabe, a sensação que a gente tem é que o Brasil acostumou com o autoritarismo. Assim como o próprio George Seyfe falou, a era Vargas, o próprio regime militar, que teve um autoritarismo, veio a ala democrática, que foi uma verdadeira dança das cadeiras, e a gente sabe como funcionou. E agora, a gente vê o que está acontecendo com o Brasil. Este é um Brasil que talvez se acostumou, se acostumou a ser um país não livre. Isso é assustador demais. Quer ver outro caso? Nem sempre. A situação é da mesma forma para todos. Matéria do Conexão Política. O empresário Esdra dos Santos, de 34 anos, do ramo têxtil e vestuário, voltou a afirmar que está sendo alvo de perseguição política no Brasil. Como apoiador do ex-presidente Bolsonaro, ele relata que teve suas contas bancárias e ativos financeiros bloqueados por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, além de ter seu passaporte e demais documentos retidos. Natural de Minas Gerais, Esdras afirma que precisou deixar o país para evitar ser vítima de medidas arbitrárias do judiciário, que, segundo ele, tem mirado opositores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O empreendedor entrou no radar do Supremo após ser identificado como líder de manifestações patrióticas, consideradas pela corte como antidemocráticas. Um vídeo que viralizou em janeiro de 2023 o mostra chorando em frente ao comando do 4ª Região Militar do Exército, em Belo Horizonte, durante uma operação policial para desmantelar acampamentos em frente ao quartel-general. Investigações apontam que Edra também foi identificado como o indivíduo de cima de um carro de som que incentivou membros do acampamento a hostilizarem um fotógrafo que trabalhava para um veículo de imprensa em 5 de janeiro. Desde então, o empresário é considerado foragido da justiça por supostamente liderar os atos patrióticos antidemocráticos em Minas Gerais. Em sua defesa, Esdra dos Santos diz ser um cidadão de bem e pai de família. Ele argumenta que perdeu tudo devido ao alegado à perseguição e diz precisar sustentar a família para manter seus negócios empresariais. Então, pessoal, dá uma olhada bem no rosto do Esdras. Dá uma olhada no rosto dele. Você vê que é um rapaz jovem, 25 anos, bem cuidado. Você vê que é uma pessoa ali que está com a barba feita, bem cuidado. Você vê que é uma pessoa que não é uma pessoa totalmente desprovida de posses. Ficou bem o rosto dele? Ficou ou não? Vou colocar de novo para você ver. Olha bem o rosto do Esdras. Viu? Fixou bem o rosto dele? Agora, eu quero que você olhe aqui a matéria do Metrópolis. Este é o Esdras de hoje. Eu queria que vocês ouvissem aqui essa matéria, que é do jornal Metrópolis, onde mostra que o militante... É como o Metrópolis escreveu. O militante bolsonarista Esdras dos Santos diz que está refugiado fora do Brasil para fugir do comunismo após o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é foragido da justiça por envolvimento em ataques antidemocráticos à sede dos três poderes em Brasília, em 8 de janeiro de 2023. Assiste aqui e você vai ver o depoimento do Esdras. Gente, Bromésio dos Santos, eu estou aqui para dizer para vocês que estou sendo torturado devido à ditadura, ao comunismo do Brasil. Sou um brasileiro que estou fora do Brasil. Estou em outro país porque a mídia da Edglobo levantou mentiras do meu nome dizendo que eu era líder de manifestações antidemocráticas. Eu perdi tudo pelo comunismo. E nessa hora eu estou aqui jogado em outro país com contas bancárias bloqueadas e documentos bloqueados. Tem pessoas que não sabem disso. Mas eu estou aqui dizendo para vocês nessa hora para todos vocês que estou sendo torturado pela uma mídia que não para de dizer mentiras do meu nome. Eu estou fora do país pedindo por socorro e por justiça pela minha vida e a vida do meu pequeno filho, Pietro. Por favor, ajude-me em nome de Jesus. Pois é. É o Brasil que a gente vê hoje. É o Brasil que a gente sabe tem que noticiar. A gente acaba noticiando. E aí é este Brasil que se alinha com isso aqui. Jornalistas são corajosos e assim eu tenho que dizer que o Estadão me surpreendeu. Ao agredir a oposição venezuelana e defender Maduro, Lula reafirma o padrão de sua diplomacia imoral em que ditadores são festejados e dissidentes políticos ridicularizados. A imoralidade de Lula para proclamar sua vocação de salvador dos pobres e oprimidos na geopolítica internacional, Lula manda as favas o histórico de diplomacia brasileira e arrasta consigo o Brasil e sua política externa. Arrasta pra onde? Pro que há de pior. Pior no mundo todo. Arrasta pro que há de mais autoritário no mundo todo. só que o brasileiro mais uma vez está começando a se acostumar com isso. Olha só aqui uma postagem do William Wack aqui e eu queria o William Wack ou Wack eu queria que vocês ouvissem aqui e aí a fantasia da democracia ela começa a ser discutida por jornalistas sérios. Escuta o que ele falou. Não há uma fórmula pronta vai tipo receita de bolo de como acabar com uma ditadura como a da Venezuela. Ela a ditadura se mantém no poder há bem mais do que uma década com repressão política corrupção destruição das instituições independentes como o judiciário populismo violência supressão de qualquer oposição uso de sanções econômicas e pressão internacional essas duas coisas levaram a ditadura venezuelana a assinar acordos para a realização de eleições que ela imediatamente traiu os acordos. Esses acordos foram endossados pelo Brasil proibindo por exemplo essa foi a maneira de violação dos acordos que a ditadura venezuelana encontrou ela proibiu a participação nas eleições da candidata de oposição mais competitiva Maria Corina Machado. Nessa situação o Brasil está contribuindo para acabar com a ditadura na Venezuela ou o Brasil está ajudando o regime venezuelano a continuar mas agora vestindo um disfarce de eleição democrática a julgar pelo que disse hoje o presidente Lula o Brasil está ajudando Maduro a vestir a fantasia a candidata barrada devia parar de ficar chorando disse Lula aceitando como democrático o regime venezuelano vetar um candidato que desafia o regime com chances reais de sucesso em eleições livres Lula diz também que ele foi barrado na disputa de uma eleição presidencial aqui no Brasil em 2018 e não ficou chorando arrumou um candidato para representá-lo sim Lula foi barrado dentro das regras do Estado Democrático de Direito Brasileiro as mesmas que o tiraram da cadeia depois comparar o Brasil a Venezuela nesse contexto apenas diminui o Brasil não há uma apenas diminui o Brasil concluindo a fala do William Wark então depois de tudo isso a decisão é sua de vestir a fantasia que o Lula te apresenta ou de se ver nu diante do espelho e ver quantos defeitos ainda se apresentam essa é a realidade esse é o Brasil então que Deus nos ajude que Deus dê força para que o povo brasileiro saiba enfrentar todas as atrocidades que venham de grupos autoritários tá bom abraço pessoal fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial e vejo vocês vejo vocês